Música Olá seja bem vindo a mais um programa Hoje vamos dar um giro pelos bastidores do ocinário Algo nunca antes visto Vamos também estar à conversa com os HMB E mostrar-lhe as tendências de calçado primavera-verão O seu giro começa agora Música Os primeiros europeus que viram pinguins pensaram que estes eram peixes com pernas Na realidade são aves marinhas muito especializadas Cujas asas não servem para voar, mas sim para nadar Habitam zonas polares formando colónias Há um bocadinho da alimentação de cada um Vamos começar com os pinguins Então os pinguins, eles estão todos individualizados Eles têm umas bandas com cores Com os quais nós conseguimos identificar E assim conseguimos perceber quem está a comer E quem não está a comer E eles próprios, cada um tem preferências Uns gostam mais de um tipo de peixe E ao mesmo tempo também conseguimos Suplementar a dieta deles com vitaminas Ou por exemplo quando estão a fazer medicação Quando tem algum problema Conseguimos logo diretamente alimentar aquele animal específico Música Atualmente existem 375 espécies de tubarões Estes animais podem ser encontrados em todos os mares E em profundidades até 2000 metros Apesar de imponentes, velozes, enormes e assustadores A maioria dos tubarões não é perigosa para o homem A sua sobrevivência está sob ameaça Devido à pesca e a outras atividades humanas E a alimentação dos tubarões, não é um pouco mais complicada? Os tubarões, a grande dificuldade é conseguir distinguir quem é quem Porque não têm por exemplo as bandas que os pinguins têm com cores Mas cada um deles tem características distintas Há uma mancha, há um sinal, há obra batana de maneira diferente E o que nós fazemos é oferecemos diferentes também comida Eles comem comida, tomem polvo, pescada, alabote Vai variando um pouco aquilo que eles comem O choco, por exemplo As raias, também a mesma coisa Elas vão ser alimentadas à mão, em mergulho Dois dos meus colegas vão mergulhar para alimentar os animais E assim, primeiro elas estão habituadas a mergulhadores A nós humanos, a serem manipuladas ou manuseadas por nós humanos E assim também conseguimos controlar quem come e quem não come É mais fácil para nós elas estarem habituadas a serem alimentadas à mão As raias são parentes próximos dos tubarões E têm em comum com estes várias características em termos de crescimento e de reprodução São animais, na sua grande maioria, sedentários Vivendo enterrados ou sobre fundos de areia ou lodo Como é que conseguem controlar o resto dos peixes de alimentação? Há alguns animais, é impossível Por exemplo, num cardume de 500 cavalas É impossível saber se a cavala 500 ou a cavala 390 está a comer Isso depois vai um bocadinho da observação que nós temos de fazer dos animais Perceber se eles estão com um comportamento normal, se não estão Qual é a interação deles, por exemplo, com os outros animais O aspecto dele E assim nós vamos percebendo quem está bem, quem não está E muito antes deles ficarem doentes Ou se temos que ter algum problema, temos que atrever antes Espero que tenha gostado de conhecer um pouco melhor a vida marinha O convite fica feito bem a deslumbrar-se no acionário O regresso ao passado e as cores fortes marcam esta estação E como o Giro gosta sempre de estar a par de todas as tendências Hoje vamos apresentar-lhe algumas opções de calçado Para se destacar nesta nova estação Primavera-Verão As tendências para a Primavera-Verão de 2013 Estão marcadas pelo regresso ao passado Desde o estilo mais feminino, sóbrio e sofisticado Até ao mais masculino e irreverente Os sapatos têm de estar na moda Mas acima de tudo, o conforto tem de estar em primeiro lugar Eu vou começar por uma grande tendência desta estação Que são os tipos Dundee, Oxford Neste caso são os sapatos muito masculinos Mas que têm uma tendência muito feminina Utilizando as cores pastel Neste caso, na versão mais baixa Que podem ser perfeitamente usados com uma saia Com um tie-er E não perder aquele ar mais feminino E destes avançamos, por exemplo Dentro da mesma linha Mas mais jovens Arrepelando à cor, aos tons fortes desta estação Os que nós chamamos os Creepers Porque têm uma plataforma substancial em baixo Permitem um conforto muito grande Para quem anda nos transportes Quem caminha e ao mesmo tipo um ar muito jovem Com os jeans Mas com o fato também Os glitters, os brilhos São uma das grandes tendências desta estação Aqui perfeitamente identificados em dois tons O acobreado e o prateado Que ficam perfeitamente num look de festa Confortáveis porque são baixos Não temos aqui, há um regresso aos saltos baixos Podemos falar aqui nos ténis de luxo Com outro tipo de aspecto Muito fashion Muito em moda E com cores fortes E são muito discretos Porque nem sequer se nota o salto Não Porque se forem ver o salto Nós aqui, eu não consigo mostrar por dentro Mas o sapato começa aqui Logo ele tem um todo compensado interno Disfarçado Que vai permitir à pessoa alcançar a altura E ao mesmo tempo manter o conforto E manter uma tendência E não dizer Ai, são tão lindos Mas não são para mim Muito obrigada Patrícia E agora para finalizar Eu preciso de uma dica tua Achas que os meus sapatos estão na moda? Os teus sapatos estão definitivamente na moda As cunhas são um comeback muito grande As cores vivas O vermelho, o verde, o amarelo, o azul Muito a lembrar as telas de Mondrian Aquelas cores fortes São definitivamente que estás E ainda mais eu sei que estás na moda Quando também estás a usar calçado nacional E só por isso estás na moda Porque usar aquilo que é nosso É a melhor coisa que existe atualmente Extremamente confortável Muito Podes perfeitamente andar Nas tuas reportagens No giro Por todo o país E quem sabe Mesmo fora do país E nunca perder o teu conforto E a saúde dos teus pés Porque são em pele E é essa a grande importância Foram vários os estilos Que lhe apresentámos Agora Fica ao seu critério Seja ousada E arrisque Já a seguir Vai ter a oportunidade De conhecer Um local maravilhoso E aí E aí E aí E aí